O município de Sorriso, em Mato Grosso, é um dos principais polos da nossa agropecuária. Destaque para a produção de soja e milho. Por isso, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural tem um centro de treinamento e difusão tecnológica para atender produtores e trabalhadores rurais da região. São cursos gratuitos que o Senar oferece para melhorar a produção de alimentos. A evolução do agro brasileiro tem exigido cada vez mais profissionais capacitados. O uso de tecnologia ganha espaço e pede qualificação para operar máquinas e equipamentos agrícolas. No centro de treinamento do Senar, em Sorriso, Mato Grosso, esse é o objetivo principal. Em uma semana, o CT consegue ofertar até nove turmas em diferentes cursos que atendem as principais demandas do setor, como o curso de manutenção e regulagem de colheitadeiras de grãos, que ajuda a prevenir prejuízos na hora da colheita. É um conhecimento que eu estou agregando e que eu vou poder usar mais para frente em algumas oportunidades que aparecerem. Se você olhar uma fotinha na ferramenta ali, você pegar a ferramenta da mão é outra, é pesada, tem todas as suas vantagens, é muito bom isso aí. O maquinário agrícola possui novas tecnologias para melhorar o desempenho no campo. Por isso, os alunos precisam saber lidar com todos os recursos disponíveis. Aqui nesse treinamento de manutenção e regulagem de colheitadeira de grãos, são 40 horas, onde o participante aprende desde um comportamento social, questão de segurança, meio ambiente e a parte técnica da colheitadeira, que ele vai usar lá no campo, para oferecer o quê? Maior durabilidade e menos custo operacional para o produtor rural. As dúvidas também são tiradas durante o treinamento. A parte de símbolos da máquina, tinha símbolos que a gente via, mas não sabia certo para o que era. A questão de óleo do motor, os outros óleos de manutenção, a gente... Antes do curso, a gente achava que era tudo mais ou menos a mesma coisa os óleos. Agora, a gente já vê que é um, cada óleo tem o seu tipo de motor. Além de conhecer o procedimento de troca do óleo, os alunos são orientados com técnicas de armazenamento e descarte dos resíduos, protegendo o meio ambiente. Toda manutenção que acontece numa máquina, acontece de sobrar filtro, óleo, então a gente orienta o participante a dar um descarte correto para esses resíduos aí. Para que não venha atrapalhar o meio ambiente, poluir, córrego, o próprio ambiente da fazenda, da propriedade, ficar mais organizado. Da manutenção para a operação. Nesta rodada de treinamentos no CT de Sorriso, o curso de aplicação de defensivos agrícolas utilizando o pulverizador autopropelido foi outra capacitação importante para os participantes. Afinal, a correta utilização garante o controle de pragas e a redução nos custos de produção. Todo equipamento, ele envolve muitos detalhes, como bico, por exemplo, mangueira, você entendeu? A forma de você fazer ali a manutenção do equipamento para que você possa ter uma agilidade maior no campo e também uma eficiência mais enquadrada no que o produtor espera. Eu sou leigo no assunto aqui, na área rural, nesse setor do pulverizador. E o que o Senado vai promover para a gente é o conhecimento teórico, prático, com equipamento que tem de última geração. Então, a gente vai estar preparado para atender o mercado agro aqui, da região ou em qualquer lugar do Brasil. A gente passa os ensinamentos falando o que é um agrotóxico, os cuidados que você tem que ter em realizar uma aplicação, bem como também a questão da segurança de trabalho. O estado de Mato Grosso está entre os principais produtores de soja e milho do país. E o curso de pulverização ajuda, por exemplo, os alunos a obterem uma maior eficiência na aplicação sobre a lavoura dos grãos. Por isso, saber calcular as medidas certas de cada produto por hectare e tipo de planta é essencial para alcançar mais produtividade e qualidade. A gente vai buscar capacitação com que o aluno faça de forma correta o uso da aplicação de defensivos agrícolas utilizando o pulverizador autopropelido. O Senar Mato Grosso conta com dois centros de treinamento. Além de Sorriso, há outro em Campo Novo do Parecis. Além de promover a qualificação profissional, os resultados obtidos com os cursos promovem um desenvolvimento integrado das regiões. E o CT abrange uma região, atinge várias cidades ao seu redor, porque nós montamos um translado para buscar o aluno, para o aluno sair da sua cidade e ir ao CT receber a capacitação sem custo nenhum aos envolvidos. Então, eu acredito que onde tem o CT, uma região inteira é contemplada e isso faz com que esse desenvolvimento e essa capacitação sejam muito mais eficientes.